Boa tarde, meu nome é Tiago Pereira, sou da Prédio Pereira Mediação Embeliária e hoje estou aqui no Olivaldo Basto para vos apresentar um T2 totalmente remodelado. Como podem ver, estamos muito próximos dos acessos da Lisboa, da A8, Calçada da Carris, Metro do Sr. Robado e Metro de Odivelas. Aqui encontro-me na varanda do apartamento. Passo-vos então a mostrar o apartamento. Aqui, esta varanda tem ligação com a sala, tédio falso com uso indireta, a varanda de onde comecei a filmagem, janelas de alumínio, lacados a branco, janelas aos silabatentes, pede desculpa, e os toros elétricos. Tem aqui a pré-instalação de ar-condicionado, ó de entrada com luz indireta, a porta de entrada blindada, canalização, eletricidade, foi tudo colocado de novo, casa de banho com sanitividade, base luz com resguardo, janela na casa de banho, também com o tédio falso. Aqui, temos um quarto. Recordo, todas as janelas fazem o seu batente, todas elas têm estores elétricos. este com o roupeiro. Roupeiro com muita arrumação. Vou abrir aqui as portas. As portas do roupeiro são iguais às portas interiores. Passo-vos aqui a mostrar o outro quarto. Outro quarto também com tédio falso. Podem ver? Portas vacadas a branco. E agora temos aqui a cozinha. Bancada em pedra. A cozinha está totalmente equipada. Móveis vacados a branco. Temos aqui o forno, placa, campanula, máquina da boiça, máquina da roupa, micro-ondas e frigorífico. Zona aqui do estendal. E aqui com uma luz indireta sobre a bancada. Também ela com pé de falso. Todas as divisões têm pontos de TV e várias tomadas do luz distribuídas. Já sabe, se quer aproveitar esta oportunidade, trata-se de um T2 totalmente remodelado, muito próximo do metro, muito próximo dos acessos a Lisboa. Aproveite já. Ligue já. 91-603-21-23 ou 21-9345-933. Tiago Pereira, Predi Pereira, Mediação B.U.I.R. Muito obrigado.